Toda a sua ansiedade, meu Deus, Senhor, fala, Senhor, cuida de mim, cuida da minha família, cuida da minha carne, meu Deus, luta por mim, meu Deus, trabalha por mim, Jesus, ele trabalha por ti nessa noite, meu Deus, vamos louvar a Deus que está aqui no céu, fecha os teus olhos. O sol se esconde sobre teu olhar, e sorriga em final, mais uma noite sem dormir, as lutas e tua porta vem aqui, na intenção de te fazer, da caminhada veio te ir. O lágrimas nos olhos, com senhora, solucionando a Deus e glória, moças pra sobreviver. O céu se move, porque Deus atende, o teu pranto em frente, manda alguém te socorrer. O céu se move, porque Deus atende, o teu pranto em frente, 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 o teu pranto em frente. Deus sempre ensina, o teu pranto em frente, o teu pranto em frente, o teu pranto em frente, o teu pranto em frente. Deus sempre ensina, o teu pranto em frente, o teu pranto em frente, o teu pranto em frente. Deus sempre ensina, o teu pranto em frente, 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 o teu pranto em frente. O teu tanto é grande, manda alguém te sofrer E por você Deus despremece terra, quebra a cadeia pra te libertar E onde estiver, Ele manda hoje até o cativeiro para te buscar Deus tem que ensinar o teu inimigo e morre aqui contigo Ele sempre está, me encargar em você, me sacou bem de Deus E procurando fogo para te queimar Você está na sombra do onipotente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem quer te ofender, o teu não vai perder Agora sou muita fé, que vai abrir a sua parte Vai adorar a voz do Senhor comigo nessa noite E por você Deus despremece terra, quebra a cadeia pra te libertar E onde estiver, Ele manda hoje até o cativeiro para te buscar Deus tem que ensinar o teu inimigo e morre aqui contigo Ele sempre está, me sacou bem de Deus E procurando fogo para te queimar Você está na sombra do onipotente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem quer te ofender, Deus vai ter que ver Vai adorar a voz do Senhor, quebra a voz do Senhor E Deus vai ter que ver Vai adorar a voz do Senhor, quebra a voz do Senhor Vai adorar a voz do Senhor, quebra a voz do Senhor E Deus tem que ensinar o teu inimigo e morre aqui contigo O Senhor, quebra a voz do Senhor